Como seria se o Manuel Bomes fizesse um treco? E se você não conhece, esse é o Manuel Bomes? Olha, se você não me ama, então não me livre, não fique me fazendo queijo Bom, eu resolvi tentar e esse foi o resultado Não faça como as outras já tem feito Que a minha vida é sofrendo De novo, olha, se você não me ama Foda-se Quem está perdendo é você Olha só como eu estou de PM Até falar que eu não faço falta, mas todo dia me manda DM Ah, rimando assim eu me sinto rio Então acho que eu vou mudar o beat Por favor não me liga Você sabe que por fora eu tento fazer o papel de durão Mas não é assim, meu bem Você sabe que no fundo você me tem na palma da sua mão Ô Maura, por que que tem que ser assim? Você brincou comigo Já pensei até em veneno depois que você me chamou de amigo Não me liga